Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Quero parabenizar todos os organizadores, porque esse é um evento que faz a gente voltar para casa com alguma coisa a mais e alguma coisa positiva. Então, meninas, realmente incrível. A Iame me deu uma função de ou me autoapresentar. Enfim, eu sou jornalista de moda e tenho a sustentabilidade há muito tempo comigo, sem saber que era sustentável, mas, entre outras coisas, eu fiz em 2005, 2006, mais ou menos, eu comecei a dar uma palestra de ecotendência. E eu lembro que me chamaram em Blumenau, que é um polo têxtil. Tem muita gente de Blumenau aqui? Não. Ah, tem uma. Eu quase fui linchada da cidade. Acho que eles se arrependeram profundamente por terem me chamada para dar aquela palestra de ecotendência. Bom, fora isso, eu fiz alguns trabalhos, como o lançamento da campanha Contra Sacolas de Plástico Descartáveis, que acabou gerando uma exposição com 120 ecobags criadas por estilistas do Brasil inteiro, estabelecidos, novos, etc. Nessa exposição viajou 15 cidades no Brasil. Sou autora de um livro que, aliás, teremos uma sessão de autógrafos. Ao final, estão todos convidados na Livraria da Travessa, que é o Biquíni Made in Brazil. Então, meu olhar sempre foi, de fato, para o Brasil, para o que a gente tem de valor. Eu, como editora de moda, apresentadora de TV, sempre, na minha cobertura internacional, e eu cubro os desfiles lá fora, a gente desde 87, sempre fiz questão de usar design brasileiro. Eu jamais usei uma marca importada em missões de trabalho internacionais. Então, tudo isso para dizer que a gente tem que valorizar mesmo o que a gente tem, o que está do lado, e espalhar a questão da sustentabilidade. Mas o que eu acho que é mais interessante agora é eu chamar os convidados, que são o Oscar Mitsavá e o Simone Cipriani, para a gente poder começar uma conversa. Bom, vou começar apresentando o Oscar. Bem-vindos. Bom, o Oscar também acho que dispensa apresentação, mas só para lembrar algumas coisas, acho que o Oscar tem uma mente disruptiva, que é muito saudável para a moda, e ele está sempre se reinventando, ou nem sei se se reinventar é o melhor termo, Oscar, mas, enfim, de médico para moda, de moda para artista, e sempre com propostas que fazem também o mercado pensar de outra maneira, fora da caixa. E há muitos anos também, porque a gente vai falar disso daqui a pouco, mas hoje é uma questão fundamental. Mas, 10, 15 anos atrás, não era. E o Oscar foi citado, inclusive, hoje a gente estava lembrando disso no almoço, num relatório sobre o luxo, podemos falar o luxo profundo do WWF, o Oscar foi, a Osclin foi citada como o future maker. Então, como exemplo do que poderia ser feito a partir daqueles dados que eles coletaram, de toda a problemática que havia no mercado de luxo. Então, numa época em que isso era absolutamente inovador, a Osclin já estava ali como parâmetro de qualidade, e isso é maravilhoso para todos nós, como brasileiros especialmente. O Simone, que eu tive o prazer de conhecer hoje, e é uma figura encantadora, imagino o trabalho que ele tem, como ele leva essa simpatia para lugares muito distantes do mundo. Me corrija, Simone, mas acho que você trabalhou com indústria calçadista e couro e acabou criando uma verdadeira corrente, ou cadeia, eu sei que são palavras complicadas em português, em lugares muito distantes ou muito carentes, como a Etiópia, como o Afeganistão, que acho que seria muito interessante ele contar um pouquinho disso. Não a Etiópia. Eu trabalhei na Etiópia quando eu era jovem na indústria, e depois eu... Ah, antes? Cadê o microfone? Onde está o seu microfone? Sim, só por um muito curto. Por um muito curto, eu estava na Etiópia, e depois eu me deixei. Simone, dê o outro para a Etiópia, por favor. Então, a Etiópia foi antes de você... Conta. Conta para a gente. Ah, mãe, eu conheço. Você senta com os jornalistas e recebe as perguntas difíceis. E eu tenho meu amigo Carlo lá, que é um amigo de vocês. Mas conta rápido que a gente tem muito assunto. Não, Etiópia. Eu vivi na Etiópia muitos anos atrás. Puta o microfone... Eu vivi na Etiópia muitos anos atrás, mas eu saí na Etiópia para desenvolver a iniciativa ética no Islam do Nairobi. A Etiópia foi uma excusa para estar perto do Kenia, e no frio, quando eu fechou a fábrica na Etiópia, eu fui para o Kenia no Islam para viver com alguns missionários. E eles me colocaram... Eu veni na noite no convento de nuns, mas eles me colocaram nuns, e eu sou uma bearded being, eles me colocaram na garage com a carro para dormir. E no dia em dia, alguém me colocou para me pegar para trabalhar no Islam. Então, Etiópia é por isso. Eu ainda tenho muitos amigos lá. Então, com a Etiópia e Fasciação Iniciata, nós tentamos, mas Etiópia tem o caminho de produção massiva. E alguém disse isso ontem, esse garoto de indústria brasileira, indústria brasileira, e de muito baixos gastos. Meu amigo lá disse, 30 dólares por mês, na realidade, é 26, é ainda mais baixo. E então, nós tomamos a decisão executiva de ficar fora do país, porque implementar nosso sistema lá é muito difícil. Eu não estou expressando nenhum julgamento, nada, mas eu digo que para o nosso tipo de sistema, é impossível trabalhar lá. E como é o seu trabalho na ONU hoje? É o trabalho mais bonito do mundo. Porque quando eu comecei a iniciativa etica, eu vi esse documento de 2006, no qual havia um Oscar, e eu estava sonhando de conhecer esse cara aqui. E então, graças a esse trabalho, não só o conheci, mas nós tornamos amigos. e é o trabalho que lhe permite estar em lugares muito difíceis, em países de guerra, em comunidades difíceis, e para ver o poder do trabalho, do trabalho decente, para mudar a realidade, para regenerar o capital social, para trazer a colaboração e a paz. Eu tenho o trabalho mais bonito no mundo. Realmente, eu estou muito grato ao Senhor e a todos. Agora, eu queria falar com vocês. A gente viu, no começo do século XX, a primeira revolução no mercado de luxo, que foi a experiência e o consumo no mundo virtual, digital. E agora, recentemente, a gente está vendo o que eu considero a segunda revolução no mercado de luxo, que é a ascensão desse consumo sustentável. Vocês acham que o mercado de luxo está preparado para isso? eu vou aproveitar só uma introdução sua, só para colocar um pouco, porque, assim, é um prazer estar aqui acontecendo esse evento, o Rio Ethical Fashion. Lembrar que tudo começa na Rio 92. O que nós estamos aqui hoje é por causa da Rio 92, depois Rio Mais 20, Rio 92, que me inspirou, Yvon Chouinar da Patagônia que me inspirou, e, a partir disso, acho que o que nós começamos a fazer inspirou a muitos que estão aqui, a muitos na indústria da moda lá fora, a um evento como esse, a projetos que nós tivemos ao longo tempo. Vou falar um pouco de mim, sim, aqui, e do Instituto Way e da Oscar. Foram 20 anos, vocês viram no filme, ali nós conseguimos mostrar quatro produtos, mas, ao longo da nossa história, foram mais de 120 produtos. E o que é interessante, quando você citou isso do estudo Deeper Luxury, que a WWF, da United Kingdom, encomendou para dois pesquisadores suíços, em 2006, para fazer um estudo sobre toda a indústria, indústria do luxo, que inclui a indústria da moda, e para verificar quais eram os compromissos que tinham em questões humanitárias, sociais, ambientais, etc. Saíram índices, dando o índice de cada um em cada empresa de luxo, onde ela fazia parte, etc., etc. E teve esse capítulo, então, com críticas, teve esse capítulo, que era muito interessante, o capítulo 7, que se chama The Future Makers, Fazedores do Futuro. E daí, ali, na primeira página, assim grande, era Osclean e Tesla. Isso em 2006, 2007. Um reconhecimento para a maior instituição do mundo de preservação. Ali foi muito bom, foi muito importante para nós, e junto com a Unesco, aqui, que também nos apoiou no início, que nos deu a percepção do que nós estamos fazendo e como a gente podia compartilhar nossas experiências, a minha visão de 1998, os conceitos criados por nós, os nossos critérios que nós fomos criando ao longo do tempo e criamos junto com a Unesco o Instituto E. O Instituto E, ele serve para quê? Para pegar todas as práticas desenvolvidas juntos na OSCN ao longo desses anos, porque o interessante da OSCN não é que nós usamos os materiais sustentáveis, o mais interessante que eu gosto de colocar aqui é que eu e minhas equipes do Instituto E e da OSCN e tudo, nós desenvolvemos a maioria dos projetos do zero. Para mim, é superinteressante, eu me lembro quando vocês começaram a Veja, que vocês, foi muito interessante, o primeiro algodão orgânico que vocês usaram para fazer veio de um projeto nosso no interior da Paraíba que nós havíamos começado em 1998. Então, é muito interessante ter percebido isso, os conceitos que nós trouxemos e essa mudança que está havendo. Para complementar, olha que interessante, como é uma coisa ongoing, ongoing, ano passado, então, 20 anos, quando nós percebemos que fazia 20 anos de OSCN, nós convidamos a COPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Leonardo já apresentou aqui um trabalho antes, para fazer um mergulho profundo dentro da OSCN, profundo, profundo dentro da OSCN, uma transparência total na empresa, não só nos projetos sustentáveis, sociais e ambientais, para fazer um estudo de qual economia que nós realmente criamos na cadeia de produção. A economia, economia, ou seja, de criar novos postos de trabalho, tem ponderado X pessoas, economia de água, economia de energia elétrica, economia de processos que contaminem o meio ambiente, de impacto social e tudo. E os números são grandes, vocês viram parte deles no filme antes ali. isso deixa muito feliz, muito enobrecido o nosso trabalho, óbvio, mas ele serve muito, muito, muito como uma cadeia. Existem hoje esses produtos, essas linhas de materiais que nós fomos desenvolvendo junto ao longo desses anos, o Instituto E, junto com elas, isso não é uma exclusividade da OSCN. A OSCN criou isso e eles estão no mercado. E várias outras indústrias, outras estão começando a usar. Esse era o sonho que nós tínhamos lá atrás. E para complementar, olha só, interessante essa semana aqui, o que está acontecendo, essas conferências do Ethical Fashion agora acontecendo aqui. E a minha foi ótima essa tua ideia de trazer para cá. Eu não tenho dúvida que isso aqui vai virar um grande evento, que palestrantes do mundo inteiro vão ter o maior prazer como vocês vieram para cá. Agradeço vocês terem vindo prestigiar esse evento. Eu acho que isso aqui é um filho realmente da Rio 92, olha que interessante, semana que vem, daqui a uma semana eu vou estar lá na aldeia dos Caiapós desenvolvendo um novo projeto. Dia seguinte, eu embarco para Paris, eu tenho minhas reuniões com a Correge, com a marca Correge, a grande inovadora dos anos 60 do plástico, a grande inovadora que me convidou para trazer as visões e práticas sustentáveis, minhas e do Instituto UER, que nós fundamentamos com a OASC, para fundamentar toda a visão e a próxima relação da marca Correge no mundo. Então, isso, eu quis fazer só um apanhado geral para conhecerem um pouco mais o nosso trabalho e daí para responder a tua pergunta. Esse mercado de luz está preparado para essa nova... Sabe, olha só, vou falar uma coisa, foi interessante, estava falando com o Timone agora no almoço, nesses últimos, eu diria, semanas ou meses, eu percebi uma coisa muito interessante, que é uma crítica para nós muito, muito boa. Há 20 anos atrás, nós sempre apontávamos a indústria, e continuamos. Ah, essa indústria polui, essa aqui não faz isso, por que essa indústria aqui não cria um material sustentável, etc. Nós, sociedade, e nós, instituições. Sempre cobrando. O que eu pude observar agora, 20 anos depois, o que nós temos, é que a indústria está muito mais à frente do que nós, do que nós como sociedade. Nós, sociedade, individualmente, nós não mudamos nada, muito pouco. Reflitam cada um de vocês. Eu não tenho dúvida que a nossa escolha de consumo, ela ainda por duas formas. Uma, ou pelo consumo, à procura do luxo europeu, da sofisticação, das grandes marcas, ou pelo status das marcas, ou realmente pela qualidade estética e qualidade delas, de consistência. Mas essa é a escolha. A nossa outra escolha de compra é o estilo do American Dream, consumir mais por menos. Não é? É o consumir mais por menos. Então, eu tenho certeza que a questão de sustentabilidade, nós pensamos ainda um pouco na escolha dela, mas ela não é a escolha principal. Nós ainda não mudamos sociedade. E se nós não mudamos, e olha que nós somos um grupo de pessoas intelectualizadas, cultas, que tem o valor da preservação social e ambiental, somos da área e nós ainda não mudamos. nós também, designers, marcas, mudamos muito pouco. Muito, muito, muito menos que a indústria. Muito, muito menos. Eu lembro na década de 2000, exatamente naquele início que nós tivemos, ali, anos 2000, que se falava em sustentabilidade, era uma tendência. Várias marcas e designers, várias, não só no Brasil, fizeram algumas coisas pontuais para dizer que estavam no trend, na tendência da época, e não seguindo os projetos. Isso não é desenvolvimento sustentável. Isso, para mim, é sacanagem com as pequenas cooperativas, com as pequenas empresas que se dedicaram a mudar. É um oportunismo que houve. É importante a crítica. Me sinto numa situação que eu posso criticar. Temos nossas falhas. Difícil de mudar muitas práticas ainda. É por isso que eu tenho o As Sustainable As Possible. Isso é um conceito que me guiou quando eu percebi, no início, que era naif, era ingênuo acreditar que vamos ser sustentáveis agora de uma hora para o outro, de um dia para o outro. São 200 anos de revolução industrial. Vai levar... Talvez você leve só 50 anos, mas talvez possa levar 200 anos para que nós se tornamos 100% sustentáveis numa nova economia. Esse é o melhor conceito que você podia criar. Porque, de fato, é muito complicado. Ele é inclusivo. 100% sustentável. Ele nos inclui no sistema de transformação. E te dá o input para começar de alguma maneira, porque, senão, ninguém faz nada. E só para ter... Então, a indústria mudou. A indústria está nos dando caminhos ótimos. O que existe de novas fibras, novos materiais, pigmentações, etc., etc., etc. Inclusive, aproveitar para fazer um, nós estamos lançando essa semana um projeto que eu sonhava há anos lá atrás. que se chama E-Colors, E, do Instituto E, E-Colors, que são t-shirts do algodão 100% sustentável. A pigmentação é toda com corantes naturais e o lavagem para deixar confortável, o wash da camisa é feito com menta. É um projeto riquíssimo, belo, é que parece simples quando ele está pronto ali na loja, mas são anos e anos e anos de uma visão, de um desejo e de ir atrás de colaboradores, pesquisadores, nas situações acadêmicas, científicas, as empresas que acreditam, comunidade que topa fazer o projeto, para chegar nesses materiais todos que nós temos, é um trabalho tão lindo por trás, tão rico, tão sofisticado, que é por isso que eu chamo disso de um novo luxo. Porque é o luxo do século XXI. Olha, a gente já sabe da Correge, do lançamento da linha de camiseta, furos aqui, muitos furos. Agora, gente, teoricamente, eu queria a visão do Simone de fora e atua de dentro, porque, teoricamente, o Brasil teria tudo para ser uma referência de luxo agora no século XXI, porque a gente tem abundância de recursos naturais, a gente tem abundância de mão de obra. O que está faltando? para a gente virar essa referência? Não, eu quero a visão dos dois, por favor. Não, mas eu ando a visão de fora. Ele falou que quer que eu fale antes e depois eu fale. Eu não vou monopolizar aqui. Com certeza, inclusive, está isso na missão do Instituto E. O Brasil é uma região, não é porque é Brasil porque somos nós, mas é uma região do planeta, é uma região do planeta que tem a maior biodiversidade do mundo, tem um dos maiores lençóis freáticos de água potável do mundo, que tem terras férteis ainda, nobres, para ser, o Brasil é um solo fértil em todos os sentidos, inclusive criativo, porque a nossa cultura é diferente de outras culturas, não melhor, mas diferente, que eu gosto de chamar de fresh civilization, nós somos uma civilização nova, então nossa criatividade ela é diferente, vamos usá-la, que eu chamo do Brazilian soul, que o nosso espírito é muito criativo. E a questão de sustentabilidade, nós somos um solo fértil, virgem, ainda, para poder se desenvolver economicamente, diferente das outras regiões do planeta que tiveram, se desenvolveram economicamente num período que só se conhecia o desenvolvimento linear e não o circular, não se entendia ainda a questão da preservação, só se fala da preservação a partir dos anos 50, as Nações Unidas fizeram a primeira reunião para falar de preservação nos anos 50, e só na Rio 92 que compreenderam o que é desenvolvimento sustentável, que é uma coisa muito bonita, sim, podemos usar os nossos recursos naturais para a economia, desde que nós saibamos deixá-los iguais ou melhores para as próximas gerações, então o Brasil tem a oportunidade, o mundo inteiro, o mundo inteiro tem conhecimentos e novas metodologias e tecnologias de exploração de recursos naturais de uma forma contemporânea do século XXI, então a região do Brasil fértil em todos esses sentidos, nós temos que colaborar com pesquisa, com desenvolvimento tecnológico, tudo do mundo inteiro para pegar isso aqui e transformar em uma economia do século XXI. Eu sou fã desse país, sou fã dessa questão nossa de biodiversidade, acredito nessa nossa força econômica, mas tem que ser explorada de uma forma sustentável, contemporânea, moderna, e com participação de tecnologia, conhecimento e mercado do mundo inteiro. Simónio. 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 É difícil falar depois de você em Brasília. Eu vejo uma expansão do conceito de sustentabilidade, não do conceito do mercado de sustentabilidade, do mundo de luxo em torno de sustentabilidade, do mundo organizacional de sustentabilidade, as sociologists say, which is the fact that many organizations now are focused on allowing people, customers, consumers, to live a sustainable experience. And so, you have the community-based tourism, you have the ecotourism, but even very simple things. Think about how popular are in New York the vegetable markets of locally grown vegetables, of bio things. They are luxor in a certain sense because they are much more expensive of the greens that you buy in a supermarket, but they have something around lifestyle. So, it's the concept of lifestyle that is reshaping the whole industry of luxury, and I think that in this area of work, Brazil has a lot to say, because you have not only the abundance of natural resources, the endowment of environmental resources, but you have also an incredible human capital with such a variety of people, of experience, that creates a richness that in this view of lifestyle, of experiencing a sustainable world, can offer a lot, the tourist industry, the lifestyle industry, the furniture industry, the hospitality, the food, food, which is one of the things of today, we are saying with Carlo, our shops are empty because people buy online, but the vegan restaurants are all full, and it's an element of sustainability and of luxury that you find here today, I'm worried about the thing, but not about Brazil, about the world on this, about the fact that the humankind considers, the majority of the humankind considers sustainability only linked to the environment, sustainability is also about people, it's about having justice in this world, it's about allowing everybody to flourish as a human being and to have a meaningful life and a life with the basic endowments that you need. We always say in our work there is no peace without justice, we may be influenced by the fact that we work in war-torn countries, but justice, justice is today the big issue, and there won't be any sustainability if we don't address inequality, if we don't address lack of access to basic life, just think, and I close with this, that luxury for an appalling amount of people on this planet is having a shelter over the head and access to safe water and to sanitation, just that is luxury for an incredible percentage of people today on the planet. So this worries me a bit. I think this will be the real challenge of the work of the world of today, and this is a challenge that involves governments, international civil servants, NGOs, companies, it involves everybody. Very good. Simone, sustainability, ethics, and transparency são valores que talvez uma geração antes da minha ou duas eram naturais nos negócios. E acho que esses valores se perderam e agora eles até custam mais caro quando algum negócio apresenta isso como valor, ética, transparência e sustentabilidade. Por que isso virou um valor e por que isso tem que custar mais caro? custa mais caro, Oscar? Custa. Deixa eu começar porque me lembro de que são duas perguntas que você fez. Então, vou finalizar a primeira. Eu começo para até entender por que essa questão, esses valores que você falou, como eu te falei, eu só estou ajudando a ressignificar valores que já são valores humanos nossos. Da palavra ethos, ethos de uma nação, de uma comunidade, de um país, de uma tribo, os valores dessa sociedade, saem de ethos, da palavra ethos saem duas palavras, ética e estética. Então, eu criei um cálculo, uma equação, desculpe, filosófica, mas não sou especialista em filosofia, mas só para chegar nesse conceito. Ética, então, ética é igual a estética. Isso é muito importante. Os gregos já diziam, de ethos vem ética e estética. Então, eles já diziam que ética é igual à estética. Estética, conceitualmente falando, é igual à design. Design, quando bem feito, com afinco e tudo, é igual à sofisticação. Sofisticado, aquele produto, se eles ficam sofisticados. E sofisticação, para mim, é igual à luxo. Então, nessa minha equação, ética é igual à luxo. Luxo, 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 luxo vem da palavra lux, luz divina, da criação, do espírito, do espírito humano. A gente tem que lembrar isso. Luxo, para mim, não é exclusividade. Quem disse que luxo é exclusividade? Sempre uso essa. Ver um sol nascendo, um sol se pondo, às vezes eu digo, que luxo isso. Obrigado, Deus, por estar aqui, vendo isso aqui. O luxo é acessível a todo mundo, porque o luxo é aquilo que, para mim, vem de dedicação. Ele só acontece quando teve dedicação. Vamos pegar uma coisa assim, vou terminar rapidinho. Valores nobres. Qual é o valor nobre, qual é o valor humano mais nobre que existe? Acho que vocês vão concordar comigo, vou tentar assim. quando nós nos dedicamos ao outro. É o mais lindo. A gente não tem aquela velha antiga, vou ajudar a velhinha a atravessar a rua, dedicar-nos ao outro. Então, quando nós dedicamos o nosso tempo, o nosso talento, o nosso carinho, o nosso amor, a nossa pesquisa de materiais e tudo para fazer alguma coisa, criar alguma coisa, fazer alguma coisa tão boa quanto você gostaria para você, o máximo, o esmero do seu, mas para o outro, você está sendo uma pessoa o quê? Nobre. E se você faz isso tudo que eu descrevi, essa dedicação toda para criar um produto, um serviço para o outro, aquele produto vai ficar o quê? Sofisticado. E sofisticado, para mim, o que é? É luxo. Vem de dedicação. Dedicação. Então, a gente começa a reconhecer que nobre é igual a luxo, nobre é igual à ética, nobre é igual à dedicação. Para mim, o conceito de novo luxo, ele vem dentro desse conjunto de coisas que eu coloquei. Agora, porque, outra pergunta que eu acho ótima, a gente sempre pergunta, por que sustentabilidade do produto tem que ser caro? Não, não tem que ser caro. Ele é caro. É caro por quê? Primeiro, é inovação. Toda inovação é cara em qualquer segmento da indústria, em qualquer segmento, em qualquer área. Ele é inovação. Nós estamos vivendo, passando de 200 anos de uma revolução industrial, para uma nova indústria. Nós estamos, e eu gosto de dizer que eu sou muito feliz e grato de estar vivendo uma geração, uma geração da civilização do planeta, nós estamos vivendo, uma das mais belas e lindas que tem. A linha civilizatória, se nós formos ver, o mundo já quase morreu várias vezes, no período glacial, no meteoro, na penílstra de Yucatão, nas grandes pestes que tiveram, de doenças, na Primeira Guerra, Segunda Guerra, ameaça atômica, etc., e agora nós estamos em um planeta morrendo. Porém, realmente, desde os anos 50 até agora, essa geração nossa, o nosso mindset, se nós estamos todos aqui, numa sexta-feira de tarde, ouvindo e discutindo isso, esses valores, e querendo ver e nos tornarmos protagonistas dessa mudança, é porque o mindset das pessoas que eu considero nós, aqui nós somos formadores de opinião, nós estamos no topo da pirâmide de formadores de opinião. Se nós estamos nos dedicando a isso, é porque o mindset já foi. Nós estamos realmente, nós somos protagonistas de uma mudança de transformar esse planeta em um planeta vivo de novo. É caro ainda porque, então, é inovação, o investimento é muito grande. Dois, não tem escala. Por que não tem escala? Porque são ainda inovações, não tem escala porque tem comprometimentos de impactos sociais, ambientais, etc. não tem escala porque nós, sociedade de consumos, não compramos. Nós não compramos. Nós estamos falando aqui, não compramos. Moda sustentável ainda não é uma coisa lucrativa, ela é investimento. Ela é investimento que vem talvez pela ideologia dos seus criadores, acionistas, das suas empresas, em qualquer área, não só nada. Ou é porque tem visão de que esse é o futuro, lá na frente. então é ainda uma dedicação nossa de sociedade, designs, empresas, criadores, investimentos, etc. Não é uma realidade econômica ainda. Também, bom, pode ser uma realidade o quê? De marketing da marca, e não estou falando mal aqui, estou falando de promover a essência da marca. Mas é ainda caro porque nós não compramos, se nós não compramos, não se cria escala. E porque ainda são inovações tecnológicas, nós estamos aprendendo ainda, não há escala. Então, para existir, essa cadeia existir, ela tem que ser paga por alguma forma. Ela tem, é investimento. Todos nós, quando temos uma opção, olha a diferença, olha a diferença de... É muito importante essa diferença. Percebi lá no início, quando estava credenciando esse algodão orgânico. quando nós compramos um alimento orgânico, uma maçã orgânica, o nosso ato, ele não é altruísta, ele é egoísta. Porque uma maçã orgânica, nós pagamos mais por ela do que uma não orgânica, porque nós temos uma vantagem para nós, nós não nos contaminamos, nós não fazemos mal à nossa saúde, nós não estamos sendo altruístas. porém, quando nós compramos, vamos falar na nossa área, que é moda, uma t-shirt, de algodão orgânico, sustentável, do que for, de algodão orgânico, vamos usar ela. Nós não temos vantagem nenhuma, nenhuma. Uma roupa, uma peça, ela não nos cria uma vantagem nenhuma, não tem mais conforto, não tem questão de contaminar, não tem nada. Então, quando nós temos uma opção de pagar a mais por ela, nós estamos sendo altruístas. nós estamos conscientes que nós estamos ajudando uma cadeia que vem lá atrás, que sai do camponês das famílias de agricultura, que estão deixando de se contaminar, que estamos deixando de ajudar a contaminar os lençóis freóticos, que é a água potável para as futuras gerações, e daí em todo o processo que cria. Vocês entenderam? Então, o valor agregado disso, para mim, é um luxo, é o novo luxo. E depende da gente essa transformação para bancar. E daí, com a escala, o que vai acontecer? Vai aumentar, diminuir preço e tudo, e vai chegar nas outras classes econômicas também. Tomara que chegue logo. O nosso tempo acabou, mas eu queria... Não, 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 mas eu queria que o Simone me contasse uma coisa. Se você tem algum plano para o Brasil, se você tem algum projeto com o Brasil... mamma mia, isso é difícil. Estou estourando o tempo, mas eu não podia deixar de perguntar. Agora, nós vimos aqui alguns anos atrás, graças a você, Oscar, e nós começamos trabalhando juntos em Haiti, fazendo aquela magnífica coleção com você e com o Instituto e com Nina. Você lembra, Nina, quando você fez a trip para o Porto-au-Prince, e nós conhecemos um formidável grupo de pessoas, os catadores, os rugpikers, aqueles que reciclavam da dança, e eu me amei amada com essas pessoas, realmente. Eu me amei amada com esse movimento. Eu convidia eles para vir a Nairobi para um dos slums onde há uma dança onde nós trabalhamos para o intercâmbio de melhores práticas. E então, Nina me levou a um monte de favelas aqui em Rio, e eu me amei amada com again para... Não é que eu sou mas para todos os artes e as pessoas que eu vi lá, e nós falamos sobre fazer algo que trouxemos a possibilidade de trabalhar em favelas com algumas comunidades-based grupos e a possibilidade de trabalhar com os catadores, e a política mudou, a maior parte da economia mudou, e nós ainda não ficamos com budgetos, mas nós estamos novamente em processo de estudar isso juntos e eu espero, graças ao envolvimento do Instituto OE, do Oscar, do nosso time, espero que nós possamos voltar e desenvolver algo fora disso. Não estou certeza, mas acho que estamos no caminho para isso. que bom que vinham muitas iniciativas como a de vocês dois para cá. Obrigada, gente. Obrigada, Oscar. Obrigada, Simone.